E a deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, promoveu uma audiência pública de forma virtual para discutir os direitos do Estado de São Paulo. O evento contou com a participação de parlamentares, representantes de movimentos populares e lideranças de comunidades. Vamos acompanhar na reportagem da Carolina Franca. A audiência pública discute os direitos quilombolas e dos povos originários do Estado de São Paulo. O evento virtual contou com a participação de parlamentares, lideranças de comunidades tradicionais, representantes de movimentos populares e de órgãos públicos ligados ao debate. A iniciativa foi da deputada Márcia Lia, do PT, coordenadora da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Regularização Fundiária Rural, da Alespe. Há algum tempo já nós temos nos debruçados sobre a questão dos quilombos. Conversamos várias vezes já junto com o pessoal do Iacone, da Isa, com o secretário de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Já foram várias conversas. A Andréa participou acho que de quase todas elas, né Andréa? E a gente tem tentado construir uma proposta de trabalho para que a gente possa resolver algumas questões que se arrastam há muito tempo e que muitas vezes, por dificuldades de articulação entre as entidades, a gente tem dificuldade de operacionalizar. Então, nós conversamos com o pessoal do ITESP há dois dias atrás na perspectiva de a gente sentar com o INCRA. E o INCRA abriu a agenda para o dia 6 de julho. Então, no dia 6 de julho, eu vou passar a pauta da reunião para o nosso superintendente, o Edson Fernandes. Ele só vai definir o horário, ele ainda não definiu o horário, mas eu penso que a gente tem a possibilidade de resolver algumas questões que dependem muito mais da vontade política do que da operacionalização de campo. Para o deputado federal, Nilton Tato, do PT, a demarcação dos territórios é fundamental para assegurar os direitos das comunidades. Primeiro, eu acho que é importante a gente frisar aqui, e a MAI, e muitas lideranças quilombolas aqui tiveram um papel fundamental no processo de elaboração da Constituição em 1988, de garantir, entendeu, o direito ao território. O direito ao território. Então, podemos dizer assim que nós temos ali como uma cláusula pétrea, podemos dizer assim, como direito fundamental. O entendimento da sociedade brasileira, expressado pelos parlamentares constituintes na época, do quanto que é importante o território quilombola enquanto um espaço para a reprodução social, cultural e até natural das comunidades. Sem o território, não há possibilidade de sobrevivência do quilombo enquanto quilombo. Então, isso acho que ficou consagrado. Mas nós sabemos o quanto que é difícil avançar na consolidação desse direito. Rosângela de Paula, coordenadora de políticas para a população negra e indígena da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, disse que as ações afirmativas desenvolvidas pelo órgão devem ser retomadas. Nós estamos compondo, nós estamos na fase desta composição do grupo gestor, exatamente para retomar algumas políticas que existem e que estão paralisadas. É aquilo que eu tenho ouvido, ouvi agora durante a audiência, vários representantes de comunidades quilombolas, realmente fazendo esta reivindicação de dar continuidade às ações afirmativas referentes à comunidade quilombola. Como muitos falaram, nós estamos perdendo os nossos direitos, as nossas reivindicações, e não dá para a gente ficar impassível diante do dragão. Então, a minha postura realmente está aberta, a coordenação está aberta para nós discutirmos, para nós implementarmos, para nós sugerirmos e exatamente tentar mudar esta situação. Devido ao escasso acesso à internet, poucos representantes dos quilombos paulistas participaram. Entretanto, a antropóloga Patrícia Scali foi a porta-voz das demandas apresentadas por eles. No caso da Fazenda Pissinguaba, fica no litoral norte, esse quilombo já foi reconhecido, ele não foi reconhecido, foi feito trabalho antropológico, mas já tem quase uma década, e eles não foram, eles pedem esse reconhecimento, como eles estão em área de parque. Até hoje, até gostaria de lembrar que a Fundação Florestal foi convidada a estar presente para essa audiência pública e pontuar, não sei se tem algum representante, mas então eles estão reivindicando esse reconhecimento. E a partir desse reconhecimento, a possibilidade de acesso, não só assistência técnica da Fundação ITESP, como também projetos do governo, e o início do trabalho, da luta pelo título da terra. Então, essas populações já vêm lutando há muito tempo, e eu estou pontuando para eles não ficarem esquecidos. O Estado é grande, essas populações têm muita dificuldade de ter acesso, de ter voz e de poder falar das suas situações. Há ainda a reivindicação para derrubar o veto do governo paulista ao Projeto de Lei 952 de 2019, que institui a política estadual de desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais.